Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês como eu faço um bolo de chocolate. Um bolo simples, rápido e fácil, depois com cobertura de chocolate. Vamos aos ingredientes, 3 xícaras de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, 4 ovos, 1 copo de leite, 1 xícara de óleo, 1 pitadinha de sal, 1 colher de fermento e 1 pitada de sal. Ah tá, fermento e o óleo. 1 xícara, agora vou levar o trigo na batedeira. Vou colocar os ingredientes secos primeiro. O sal, fermento por último. O óleo. O óleo. E agora vamos bater. O óleo. O óleo. E agora vamos bater. O óleo. Pode ser colocado também no liquidificador, não batei tudo no liquidificador. Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar o fermento, vou dar uma misturadinha. Dá uma misturadinha no fermento para ele não levantar o pózinho. E aqui está pronto o pó para ir para o forno. Dá uma forma untada com farinha de trigo, pode ser manteiga também. Vou levar ele ao forno, vou deixar mais ou menos 30 a 40 minutos, depende do forno. A temperatura no meu está a 200 graus. Vamos lá, estamos de volta com o nosso bolo assado. Agora eu vou colocar uma calda ali que eu já fiz. Gente, a receita dessa calda é a seguinte. O chocolate que eu usei é aquele chocolate meio amargo para culinária. Aí eu coloquei aqui nessa calda uma xícara de chocolate, uma xícara de água e cinco colheres de... Foi no meu xícara de água? Não. É, cinco colheres de leite condensado. Para ele ficar doce, porque ele é amargo e agora a gente vai despejando aqui em cima do meu bolo. O bolo é Spain. Vamos lá ir para o bolo aberto, para informácia. Vai para molhar a massa? Não, estou se enganando no lado do panelo. Agora a gente vai colocar o coco ralado para decorar o nosso bolo. Gente, aqui está o nosso bolo de chocolate com calda e coco ralado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo com mais opções de culinária. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.